Estamos de volta, minha gente, aqui com o Cidade Alerta Sergipe. Eu chamo sua atenção para esse caso. E chamo atenção principalmente porque nós estamos no país onde mais se mata o grupo LGBTQIA+. Um jovem relata em detalhes como foi vítima de homofobia durante uma corrida de aplicativo no fim de semana. Ele estava acompanhado da mãe. O condutor do carro, de acordo com a versão dele, disse que não levaria os passageiros com o destino final por causa das dificuldades na região onde eles ficariam. Mas o jovem disse que não foi por isso, foi por preconceito. O caso foi denunciado à polícia e este condutor nega a versão relatada por este jovem e pela mãe dele. Vamos conferir agora a reportagem completa. O caso aconteceu na última sexta-feira, dia 15 de julho. Christian estava acompanhado da sua mãe quando solicitou um carro por aplicativo no bairro Siqueira Campos. Eu chamei um aplicativo, um carro de aplicativo, no Sema Siqueira, na rua Bahia. Daí ele aceitou. Quando ele chegou lá, ele não mandou mensagem para mim de forma alguma no chat do aplicativo. Inclusive eu tenho prints para provar isso, que ele não mandou mensagem para mim, nem áudio, nem nada. Assim que ele chegou, eu perguntei se era para a Christian. Ele já esticulou com a cabeça que sim, mas não me respondeu por voz. Mas também não tenho obrigação de me responder por voz. Entrei no carro junto com a minha mãe. A gente deu bom dia. Ele não respondeu, eu também não tenho obrigação de responder, né, claro. A gente inclusive achou que ele não tinha escutado. Ele perguntou, assim que a gente já estava no caminho, qual bairro era? E eu disse Santa Cecília. Quando eu disse, não sei se ele perguntou se tinha lama no bairro, se tinha buracos. Eu disse, e se era fácil acesso? Eu falei, sim, é fácil acesso, mas tem lama, mas tem buracos. Nenhum motorista até hoje nunca reclamou assim por ter me levado lá. Esse aqui seria o destino final da corrida, no bairro Santa Cecília, município de Nossa Senhora do Socorro. A rua é de difícil acesso, como vocês podem ver. Tem lama e também muitos buracos. E o motorista se recusou a acessar a rua e trazer os passageiros. E foi aí onde toda a confusão começou. Se eu estou pagando, eu quero estar no meu destino. Então eu desci do carro e quando eu fechei a porta ele me chamou de viadinho. Daí minha mãe não gostou da atitude. Claro, foi um comentário muito grosso, muito rude. Minha mãe não gostou e ela foi me defender, como qualquer mãe que ama seu filho. Foi me defender e daí ele começou, ele não quis dar atenção à minha mãe, ele só que continuou me xingando. Até que minha mãe, sim, chutou o carro dele. Claro, como qualquer mãe defenderia seu filho, entendeu? E ele continuou me agredindo verbalmente. Agrediu minha mãe, inclusive, verbalmente também. Ele não chegou a encostar o dedo na gente, porque a gente evitou. Eu evitei no caso, né? Eu evitei, eu me mantei calma, me mantei frio durante a situação. A balada, o jovem de apenas 19 anos se emociona ao relembrar o que passou. A gente não espera que vai escutar esse tipo de comentário homofóbico assim do nada. Então eu jamais ia esperar que eu ia escutar aquele tipo de comentário ao descer do carro. Eu achei que só ia descer do carro, ia continuar minha vida normal, ia chamar outro aplicativo e ia chegar na minha casa tranquilo. Mas não, ele continuou me afinando verbalmente, me chamando de viadinho, de viado. Inclusive, tá me acusando, acusando minha mãe de uma pauta muito importante, que inclusive é o local de falar dele. Sim, claro. Mas eles estão me acusando de uma coisa que não aconteceu, sabe? Querem se sair por cima de uma coisa que ele realmente fez. Infelizmente eu não fiz vídeo, não gravei áudio, esse foi meu erro, porque no momento eu estava com a cabeça cheia. Mas é pesado, né? Isso me afetou muito psicologicamente, muito mesmo. Cristina, mãe de Cristian, sofre com problemas renais e não poderia se locomover. Ao ouvir os insultos que o jovem sofreu, não pensou duas vezes em defender o filho. Não estou reclamando pelo fato dele ter me xingado, porque realmente eu xinguei ele. Mas tudo isso começou porque ele iniciou a confusão, chamando meu filho de viado, de viadinho. O nome dele é Cristian. Inclusive, ele fez uma reportagem, fez um vídeo, jogou nas redes sociais, mostrando a foto dele, chamando pelo nome dele, Cristian. Por que ele não agiu dessa forma? Entendeu? Por que ele tinha que chamar o menino de viado, de viadinho? Se o nome dele é Cristian, não é viado, viadinho. Isso me deixou nervosa. O motorista de aplicativo conta, por sua vez, que a todo momento manteve contato com o passageiro, antes mesmo de iniciar a corrida. E informou que não iria deixar mãe e filho no destino final, devido às dificuldades de acesso ao local. Ocorreu um problema hoje pela manhã, assim que eu peguei um cidadão chamado Cristian, juntamente com a mãe, ali no Semar, certo? Eu mandei um áudio para eles, perguntando qual local que eles ficariam em Nossa Senhora do Socorro. Aí, assim que eu entrei dentro do carro, eles foram me responder, o que seria no Santa Cecília. E eu perguntei se o carro teria acesso ao local. Ela me respondeu, a mãe desse cidadão, que o local lá tinha muito buraco, muita lama e pedras. E aí, eu definitivamente falei, olha, eu não vou deixar vocês no exato local, vou deixar vocês mais próximos, né, porque eu não vou colocar o meu carro em risco. O caso foi parar na delegacia. O jovem emprestou um boletim de ocorrência, relatando o fato ocorrido. Mãe e filho agora esperam que a justiça seja feita. Por mais que eu não quisesse entrar no local desse, saia do carro, já aconteceu isso comigo outra vez. Chamei um aplicativo, ele disse que não vinha, a gente desceu do carro, o senhor foi embora e a gente chamou do aplicativo. E não teve problema. Não foi com ele, foi com minha irmã. Aí, no dia que foi com ele, eu tenho certeza que foi porque ele é homossexual. E eu não aceito, não aceito. Ele é homossexual, ele é um ser humano, ele tem sentimentos e eu não aceito que ninguém trate ele dessa forma. Eu espero que a justiça seja feita, né, que o caso vá adiante, independente se a justiça esteja ao meu lado ou não. Eu vou continuar lutando pela minha voz, por tudo que eu tenho direito. Eu sei que eu tenho direito, eu sei que isso é crime. E eu vou lutar, vou continuar lutando até que eu consiga conquistar os meus direitos. É direito meu, é direito meu. Eu sei que muitos pensam, porque a gente vive nessa sociedade preconceituosa, então muitos pensam assim, ah, mas ele não é gay? Qual o problema de falar para ele isso? O problema é como se fala, o problema é como se diz. A pessoa, de acordo com o que ele está relatando, não chamou ele de gay no intuito de dialogar, de conversar sobre o assunto, de entender algo que ele não entende, não. Ele usou do jeito que ele está contando, com o intuito de ofender, de humilhar, de menosprezar. O que explica os dados estatísticos do nosso Brasil? Mesmo tendo campanhas, mesmo tendo passeatas, mesmo tendo, gente, tanta informação e tanto acesso, ainda assim a comunidade LGBTQIA+, sofre e muito. E muitas vezes ultrapassa o campo dos xingamentos ou da ofensa e parte para a agressão física e até a morte. Precisamos punir, identificar, falar sobre esse assunto em programas como esse, com grande audiência, em horário nobre, para desmistificar esse papo de que se pode tudo. Não, não se pode tudo aqui, não. Tem que ter respeito. Você não precisa ser gay, você não precisa fazer parte da comunidade LGBTQIA+, para ser contra a homofobia. Esse tem que ser um posicionamento de todos nós.